Sou canteiro, sou matuto Pra esquecer a lidadura Quando chega sexta-feira Saio a espanjar vaidade Atrotido no meu pingo Sigo o rumo da cidade De longe te escuto o toque Da cordona me chamar Aí então penso comigo É por ali que vou ficar E no entreterro do baile Eu agito as morenas E a noite serena Adormece meu potro lá fora Esperando a hora do sol despontar E no fechar as porteiras do baile Eu ensino meu baile Que volta pro rancho Eu levo comigo uma china E o som da cordona tocar E no entreterro do baile Eu agito as morenas Eu agito as morenas E a noite serena Adormece meu potro lá fora Esperando a hora do sol despontar E no fechar as porteiras do baile Eu ensino meu baile Que volta pro rancho Eu levo comigo uma china E o som da viola solar E não sei se eu não da E não sei se eu não da O que é isso?